Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Feminíssima Beleza e Saúde. Hoje temos duas transformações. Gilson Colares, Visagis e Beleza, faz a cabeça das mulheres e transforma mesmo, não é Gilson? Todo mundo gosta demais, é uma mudança. Vamos dar uma transformada, dar uma repaginada no visual, faz bem. Vamos chamar então o programa? Isso aí, por favor. É isso aí, ó. Venham porque o programa está recém começando. Bom, a Patrícia passou por uma transformação, porque vai começar uma nova fase da vida, não é Patrícia? Está casando no sábado e para isso é bom a gente começar a repaginada, não é? Essa foi a ideia, Patrícia? Sim, é uma clareada, uma mudada. O que foi feito nela, Gilson? A gente está nos primeiros passos de uma mudança, né, cara? Na verdade, a gente fez o primeiro processo, foi, ela pintava o cabelo de castelo escuro. Tá. Deu uma iluminada, não é, nesse cabelo. Então a gente começou dando uma iluminada nesse cabelo e apenas fizemos uma limpeza do corte nas pontas. Sim, mas sem doses homeopáticas, esperando. Exatamente, a transformação mais radical em termos de comprimento vai ser nos próximos problemas. E a gente vai mostrar aqui. Então hoje foi só o primeiro passo e eu uso isso aqui, inclusive, como uma dica para aquelas morenas que querem começar a clarear o cabelo e não necessariamente ficar loira. E sim, apenas começar a abrir um pouco a cor, tirar aquele escurão, assim, então começar a dar uma repaginada para o pessoal. Vai ser uma noiva radiante. Vai ser uma noiva radiante, né? Para quem era super morena, né, Patrícia? Mas muito, né? Se tu mexesse no cabelo dela, hoje foram só... Eu fiz uma limpeza de cor no cabelo dela e depois fiz umas mechas mais transparências só para dar uma iluminada, para tirar aquele excesso do escuro. Mas é só o primeiro passo. E terão mais mudanças por aí, Patrícia. Com certeza. Bom, eu procurei realçar os olhos dela, que são super bonitos, ela tem um olho bem grande, então dá para usar delineador dentro do olho. Coloquei uma sombra, vários tons de sombra marrom, usei uma sombra que é uma edição limitada da MAC, essa marrom cheia de brilhinhos. E a boca mais nude, que é o que ela gosta. Sempre super natural. Super natural, uma maquiagem bem para o inverno, que ela pode aproveitar para várias ocasiões. E tufinhos de cílios, vários tufinhos de cílios, procurei dar mais volume e um batom bem com cor de boca e era isso. O problema desses tufinhos de cílios, sabe qual é a lenda? Não. É que a gente nunca mais esquece. É que nem droga. A gente vai colar com um bônder. Eu já sei que eu não vou sair daqui do dia, eu sou. Porque parece que a gente já acorda assim, ó, prontinha. E isso é maravilhoso. Eu adorei essa maquiagem. Ela tá bem dentro daquelas maquiagens que se viu ontem, não é? Ontem nós estamos gravando o programa. Aconteceu ontem o Match Gala de Nova York, não é? Que é aquela maquiagem assim, bem iluminada e bem natural, não é? Bem natural, é isso aí. É, a tendência do momento. Então, prontos para ver depois a próxima transformação. A próxima transformação. É melhor mudanças um pouco mais radicais. É, então assim, ó, um bom pesamento. Obrigada. Que essa tua nova fase seja maravilhosa na tua vida. Obrigada, também. E junto a gente mudar o cabelo é muito legal. Maravilhoso. Hora de falar de beleza. E pra falar de beleza, é claro, nós estamos aqui na Clínica Estética Vivens. E eu vou começar essa matéria, gente, dando um recado super importante. Então, ó, fiquem muito atentas. Porque, claro, nós estamos no mês das mães. E vocês sabiam que todas que ligarem aqui pra Vivens, que vierem aqui fazer uma avaliação e fazer os tratamentos na Vivens durante esta semana das mamães. e que disserem que vieram pelo Feminíssima ou pela Agenda, vão ganhar 30% de desconto. É muita coisa. É um presentão, não é? Então, fiquem atentas às nossas matérias. Porque, gente, a Vivens tem tudo pra deixar a gente mais rejuvenescida, mais bonita, de bem com a vida. Todos os tratamentos estéticos que a gente precisa. E hoje nós vamos falar de vocês sabem de quem, ó. O microagulhamento. Cada aparelhozinho desses aqui, ele é individual, ele é descartável. Cada pessoa usa o seu. Eu estou aqui com a Mônica, que vai nos falar sobre microagulhamento. Em primeiro lugar, Mônica, esse aparelho aqui, ele é usado um pra cada pessoa, não é? Ele é aberto na frente do ambiente. Sim, esse já vai ser descartado. Ele não tem contato nenhum com o ambiente antes da gente fazer a aplicação, pra não contaminar o aparelho. Ele é totalmente descartável. Usou uma vez, pode fazer diversas áreas do corpo com ele. Na mesma paciente, depois... É facial e corporal. É facial e corporal. Isso é muito importante, gente, a gente levar em conta pra fazer num lugar sério. Sempre que a gente for fazer esses tratamentos estéticos, é importante, porque pra tu fazer a aplicação do microagulhamento, tu tem que ser um profissional especializado nisso, não é? Sim, sim. O microagulhamento, ele é uma técnica um pouco mais complexa. A pessoa tem que ter uma formação, tem que ter o curso de microagulhamento, pra aplicar a técnica correta. E não causar danos à pessoa. A gente quer deixar a pessoa mais bonita, né? Pois é, a gente fala em microagulhamento, e já fica assim, assustada com as agulhinhas, assim, né? Mas isso aqui é praticamente um dolor, não é? Sim, é uma agulha, microagulha. Microagulha. Então, não é nada que causa uma dor insuportável. A pessoa aguenta, é super tranquila. Tá, então agora nós vamos à parte boa. Quando é que a gente... Pra que serve o microagulhamento? O que que ele trata? O microagulhamento, ele é o quê? O nome específico dele é indução percutânea de colágeno. O que que é isso? Com esses microagulhinhas que a gente tem no rolinho, a gente aplica sobre a pele, causando microlesões, que a gente chama. Tá. O que que a gente faz com isso? A gente causa todo o processo inflamatório. Que a pele, então, entende que a pele tá machucada, vai ter que fazer todo o processo inflamatório, ativando colágeno, elastina, fibroblastos. Ela se regenera. A pele se regenera sozinha. Tá, e são necessárias quantas aplicações pra te ter um resultado mesmo? A gente indica, depende de cada caso, a gente indica de quatro a cinco sessões, tá? Com um intervalo de 30 a 40 dias. E depois que determina, qual é o resultado? O que que a gente vê? Uma pele mais viçosa, mais... Iluminada. O microagulhamento... Mais jovem também? Também. Ele é pra rejuvenescimento facial. Ele trata como um todo. Ele pode ser pra envelhecimento, pra ruguinhas, pra flacidez, pro contorno facial. Até pra esse contorno. Pro contorno ele é maravilhoso. Ele trata manchas, melasma. Melasma é um dos poucos tratamentos que a gente pode fazer. Porque diferente dos lasers, da luz pulsada, ele não tem calor. O melasma com calor, ele é ativado. Então o melasma fica mais escuro, o que a gente não quer. Existe alguma indicação de tipo de pele ou não? Qualquer pessoa pode aplicar? O microagulhamento tem esse lado bom também, que ele trata todos os fototipos, até os mais altos. Não tem problema por não trabalhar com calor. Ele trata sequela de acne, que é aqueles buraquinhos que ficam em peles que tiveram acne. Ele trata estrias também, porque na estria o que a gente quer é fazer uma regeneração. Porque a estria tá ali e ela tem uma pele que precisa ser machucada pra se regenerar. Então ele é bom pra todos os tipos de pele, todos os tipos de tratamento. Sim, até há pouco tempo a gente não tinha nada pra estria, não é? Não, é. A estria é uma coisa bem complicada e ele veio como um coringa. Ele é maravilhoso, tem resultados muito bons nas estrias, assim como em todos os outros tratamentos. É bárbaro. E vocês pensam que é só isso que ele vem, sabe? É claro que não, né? Mônica, tem a limpeza de pele, tem o microagulhamento, criolipólise, luz pulsada, drenagem, todos os tratamentos corporais, carboxoterapia, radiofrequência, os faciais, peelings, agora no inverno, super indicado fazer um peeling. Então a gente monta o protocolo conforme o que a pessoa precisa. Gente, essa avaliação, ela não tem custo nenhum. Você vem aqui na Vivens, é montado o seu protocolo, feita uma avaliação que é super importante pra avaliar o cliente e não sair fazendo de qualquer jeito. E a gente pode dispor de qualquer uma dessas tecnologias a nosso favor. A Vivens é a clínica estética que está bombando agora aqui em Porto Alegre. Venha você pra cá também, porque aqui a gente faz esses tratamentos com toda segurança. Existem muitas pessoas oferecendo pacotes, procedimentos e a gente tem que ter muito cuidado onde faz, não é, Mônica? Isso é fundamental, porque querendo ou não a gente está mexendo com pessoas, não é? E tem que ser bem feito, não é? É, o organismo ele reage de diversas maneiras. Então você tem que saber o que pode fazer, o que pode acontecer pós um procedimento. Então tenta sempre se atualizando, sempre estudando. E o cliente, é claro, ele quer se sentir apoiado. Tu ter alguma coisinha assim lá, escamou um pouquinho, liga pra Vivens, que a Vivens dá todo esse apoio, que é super importante. E essa semaninha, gente, com 30% de desconto não dá pra perder, não é, Mônica? Mônica, e a pessoa que comprar esse tratamento, pra aproveitar esse desconto de 30% nessa semana, ou até se tu vai presentear alguém com isso, e essa pessoa não tem disponibilidade pra fazer agora, esse mês, ela pode dispor desse tratamento com os 30% e fazer quando ela puder? Não, pode sim, não tem problema, é só a gente cuidar exatamente que tratamento que a gente pode fazer. O microagulhamento ele é indicado pra fazer durante o inverno. Claro. Então a gente não pode passar muito tempo pra não chegar no verão, mas a gente conversa, a gente vê com a pessoa quando que ela pode, o que ela pode fazer, sem problema nenhum. Perfeito, então, ó, corre, telefone no área comercial, marque a sua avaliação, que somente nesta semana você consegue fechar os tratamentos com 30% de desconto. E diga aqui pelo Feminíssima ou pelo Agenda, que o atendimento é super especial, não é? Aqui na Plínio Brasil Milano, com estacionamento número 126. 126, muito fácil de achar, é uma casa cor de chocolate, numa esquina, assim, uma casa de esquina linda, com estacionamento e toda a segurança. Semana que vem a gente volta direto aqui da Vivens. Dia das Mães chegando e nós aqui, direto da Oralcim, com o Dr. Chaves e a Arque, pra falar sobre o que as mães mais gostariam de ganhar, não é? Que é um sorriso perfeito, não é, doutora? Acho que os filhos também, né, Karine? Primeiro, meus parabéns também, porque eu sei que você é mãe. Sim, muito obrigada. Os parabéns pelas mães, parabéns a todas as mulheres, mães, avós, merece mais do que carinho. É, é verdade. Também muitas esposas, que também às vezes fazem papel de mãe, não é, doutor Chaves? Exatamente. Os maridos que se incluem, né? É, é verdade. Que são mulheres, são mães, em casa, os maridos também têm que retribuir esse carinho que dão pro filho, né? Eu, por exemplo, a minha filha tem dois anos e meio, então, retribuir isso, é claro, pra minha esposa, que é uma minha filha, é um sorriso pra ela, já ganhou dinheiro. Com certeza. Mas a gente tem que fazer o nosso papel também. E é fascinante isso, né? A gente vê as mães, o que elas doam de suas vidas para os filhos, para a família, né? Com certeza. A gente recebe, inclusive, aqui na clínica, mulheres com essa preocupação e muitas delas, até infelizmente, eu diria, pelo fato de ter doado tanto tempo das suas vidas, os filhos ficavam se descuidando, né? Então, com relação à saúde geral, com relação à saúde bucal, então, isso, depois que os filhos crescem, é que elas vêm buscar um atendimento, vêm buscar uma orientação e poder seguir a vida com a vida nos próximos anos, bem. E um dia especial com esse, um dia das mães que está aí, pra ganhar o sorriso de uma mãe, acho que não precisa de muito e não tem preço. É claro que se precisar também, a Oralcim está aí à disposição, a gente pode rejuminecer o sorriso da sua mãe, da sua vovó, porque é o que nós fazemos de melhor. Pois é, e tipo uma coisa, doutor, desculpa eu te interrompi, né? O sorriso, ele também, ele pode quejuvenescer, não é? A pessoa, quando está com o sorriso perfeito, ela ganha muitos anos sem precisar fazer nenhuma intervenção de cirurgia plástica. Sem nenhuma plástica, sem nenhum tipo de intervenção mais avançada, né? É. O sorriso, na verdade, já, você tem um sorriso bacana, bonito, os dentes alinhados ou clareados, você já tem, pelo simples fato, você muda a sua busca, já ilumina o ambiente, já traz você, independente da idade, uma alma mais nova. Com certeza. Então, assim, o sorriso é realmente uma porta de entrada, um cartão de visitas e, por incrível que pareça, ele faz parte da parte emocional da mulher, algo realmente muito importante. é uma parte muito importante para a mulher, que todas são laidosas, né? E o sorriso realmente é muito importante. A gente vê no dia a dia da nossa clínica, a preocupação das mulheres não é só buscar o tratamento odontológico, é também buscar o tratamento estético, que é a consequência do nosso trabalho, nós buscamos isso. Mas a preocupação da mulher, principalmente, com a questão estética, é maior do que os homens que também estão buscando isso, né? Até aquelas que não precisam de um implante, com o tempo existe um desgaste dos dentes, não é? E isso também é um sinal de envelhecimento, não é? Tu colocar uma faceta do tamanho que era o dente antes da pessoa, antes daquele desgaste, também rejuvenesce, não é? Também rejuvenesce, claro. Eu acho que tu que me falasse um dia que o doutor Henrique Pitangui disse que antes de qualquer intervenção a pessoa tem que estar com o seu desgaste. Cuidada, sorriso, saúde bucal em ordem, sorriso bonitinho. Porque qualquer plástico que você faça, seus dentes não estiverem bonitos, tiver faltando um dente, tiver com um dente escurecido, parece que não valeu de nada. Fica uma estética realmente desalinhada fora de anústico. Usando um vestido lindo, mas tendo um sorriso não espontâneo, um sorriso não feio, digamos, não valeu de nada. É importante, né? Porque esse tanto saúde bucal mesmo que saúde geral, saúde emocional. E hoje em dia eu acho que com os recursos, todos os recursos da odontologia e tudo também que uma oral sim nos oferece, em termos de condições, de valores, de qualidade de serviço, é inconcebível, não é? Tu vê uma pessoa com os dentes amarelados, manchados, ou dentes escuros, ou faltando um dente. Isso não tem mais espaço para isso, não é, doutor? Hoje a odontologia evolui muito, a oral sim vem acompanhando essa evolução e nós trazemos sempre que possível o que é de novidade, o que é de mais moderno na odontologia. Então tem espaço para todo mundo, independente de idade, da mamãe, da vovó, pessoas acima de 80 anos fazendo tratamento estético, fazendo tratamento com implantes dentários, tirando aquele medo, ah, não é para mim o tratamento com implantes dentários. É sim, é possível. A oral sim está aí para mostrar isso, estamos realizando diariamente, é o nosso, o nosso fazer é o tratamento com implantes dentários, embora também tratamos de todas as outras especialidades. Então, temos o conceito de uma clínica completa, moderna e que traz também um entendimento humanizado, cuidando de todos, sobretudo agora da nossa mamãe, da nossa vovó, com todo carinho, com todo respeito que merecem, porque são pessoas realmente que precisam, né, e merecem essa nossa atenção. Então, assim, de modo geral, a oral sim veio e está aqui para fazer diferente, fazer com carinho, dando atenção para todo mundo, dando acesso a um tratamento odontológico de alto padrão, com carinho e de forma humanizada. E acabando com medo de dentista, né, que isso não tem mais porquê. É, o medo de dentista, na verdade, não existe mais, né, Carmen? Aquela preocupação de antigamente, onde a gente ia no dentista, normalmente para fazer uma extração de dentes, era modismo, inclusive, até fazer tentaduras e próteses móveis, isso não se faz mais. Não se faz mais. A gente procura ao máximo para preservar as estruturas dos dentes, os dentes, recuperar os dentes que estão faltando através de implantes, recuperar os dentes que existem através de tratamentos estéticos, facetas, variamentos, enfim, tudo de uma forma coerente, muito mais preservando o nosso paciente, inclusive. E desmistificando essa odontologia que no passado foi difícil e hoje é na ente. É comemorar as pessoas, não é? Doutor, me diz uma coisa, para nós finalizarmos, hoje em dia o mundo dá tanta importância para a imagem, não é, pessoal? E nós com dentes bonitos, com um sorriso bonito, isso é sinal de prosperidade, de sucesso, não é? Tu não vê uma pessoa de sucesso com os dentes seios ou faltando algum dente, não é? Então, as pessoas se preocupam tanto em vestir uma roupa, em estar com a raiz do cabelo feita, as mamães, principalmente, com o cabelo em dia, mas o sorriso, gente, ele é fundamental. Se o sorriso não está bonito, de nada adianta é essa. Está faltando uma coisinha aí. Está faltando o essencial. Está faltando, tem que buscar. É isso aí, busque aqui na Oralcim, porque a Oralcim é a número 1, a rede número 1 em implantes do Brasil, na América Latina, não é? Na América Latina, tivemos assim, porque a gente já fez até uma análise de números, na América Latina não existe clínica com os números que nós temos. E uma clínica completa, não é, doutor? Completa, inclusive. Porque a pessoa consegue fazer tudo aqui dentro, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, graças a Deus nós somos presenteados com duas Oralcim. Uma aqui no bairro Higienópolis, na Marcelo Gama, esquina com a Marquês do Pombal, e outra na Zéia. Na Zéia, na João Pessoa. Na João Pessoa. Muito obrigada por hoje. Mamães, ó, sorriso é tudo. Minha feliz de Deus. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, O Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Vamos dormir, filha. Tchau, tchau. 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 A dica de hoje da fábrica dos óculos não poderia ser outra. É claro que a dica de hoje é para o dia das mães. Então, eu separei algumas sugestões que eu acho que a mamãe iria amar ganhar. Nós separamos para aquela mãe mais clássica, para a mãe mais arrojada, para a mãe mais despojada, para a mãe mais moderna. E assim, ó, gente, tudo aqui as mamães vão amar. Bom, os óculos solares nós separamos da linha Ray-Ban, que é uma linha super bacana, que tem um valor muito legal e que são lindos, não é? A qualidade da Ray-Ban, a gente, é indiscutível. Este aqui, ó, para uma mãe bem moderna. O retorno com o espelhado, ele é maravilhoso e está super na moda. Para aquela mãe mais fashion, o óculos aviador com uma lente espelhada colorida, que fica bárbaro. Este óculos aqui, este modelo de óculos, ele combina com vários formatos de rosto. Para aquela mãe mais clássica, um modelo maior, mais clássico, mais atemporal. Para a mãe que não gosta de muitas novidades, tem aquele aviador tradicional da Ray-Ban, que entra no gosto de todo mundo e ele vai bem para qualquer idade. Bom, separamos também algumas armações de óculos de grau, todas elas chiquérrimas. O que vocês me dizem desse cavale? Bárbaro, não é? Ó, lindo de morrer. Daí nós temos para aquela mãe mais assim, mais clássica, hambúlgari, chiquérrimo, em duas cores assim, que ficam finíssimas e combinam com tudo. E para aquela mãe cheia de estilo, entrada, ó. Olha que lindo. Essa armação clara. Demais, não é? Bom, outra sugestão de presente, e que daí tem um valor muito menor, mas que para as mães é muito útil, uma delas é esse colarzinho aqui, ó, que eu vou tentar tirar, que ele é um cordãozinho de couro, e que daí a mãe usa como um colar, e ela pode pendurar o óculos aqui, ó. Então, ela não perde o óculos pela casa, não é? Além de ser um acessório super bacana, e tem várias cores. É um presente muito bacana. Outro presente muito legal, e que é muito útil, e isso eu posso dizer de cadeira, são os óculos para maquiagem, que são assim, ó. A gente pode trocar a lente, tu maquia um olho, maquia o outro, e tu consegue te maquiar tranquilamente na frente do espelho, sem precisar daquele espelho que tem um grau maior. Esta e outras sugestões você encontra aqui na Fábrica dos Óculos, que trabalha com as melhores marcas do mundo, sempre com o melhor preço, possui laboratório próprio, e a linda, de quebra, conta com a orientação do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant, e a gente quer todo mundo aqui. Imagine você fazer um peeling e ficar 20 anos mais nova. É isso mesmo, apenas um peeling. 20 anos mais nova. Isso é visível, é um peeling feito no consultório. E existe, gente. Existe, não é, doutor Cadeão? É, existem vários peelings, vários tipos de peeling, que tem diversos tipos de resultado. Mas este que eu estou falando, deixa a gente 20 anos mais nova. É. Que é o peeling de fenol. É, deixa com uma excelente aparência. O peeling de fenol, na realidade, nós temos dois tipos de peeling de fenol. Esse peeling que tu está se referindo, certamente, tu está se referindo ao fenol profundo. Sim, que é aquele que apareceu no programa da Record, deu, assim, uma polêmica incrível, não é? Exatamente. Apareceu lá na figura do doutor José Cacovic, um excelente dermatologista. Eu conheço bastante o José, ele faz um trabalho muito bom. O peeling que a gente faz é muito semelhante. Os dois são fenol e os dois são fenol 88%. E trazem o mesmo resultado, não é? E trazem, exatamente, trazem resultados muito semelhantes. Obviamente, o programa da Record do Veste, o paciente foi escolhido, ele foi escolhido a dedo. Claro. Onde eles saberiam que eu veia aquele resultado. Exatamente. Se me deixarem escolher a paciente ou o paciente, para mostrar um resultado, eu vou escolher dentro de uma série de características. Por exemplo, com pouca flacidez. Então, este peeling e com muita ruga. Claro. Por quê? Porque o fenol profundo, ele age na pele, na primeira camada, na epiderme, fazendo uma troca completa da epiderme. A epiderme praticamente se dissolve com o peeling. E vai lá na terceira camada da derme, da derme profunda, e vai estimular a derme a produzir colágeno. Esse é o trabalho do fenol. É como se fosse... É como se fosse, não. É uma queimadura controlada de segundo grau. Inclusive, o primeiro peeling do mundo foi acidental. Uma pessoa queimou um lado do rosto e não queimou o outro. E do lado que ela tinha queimado, já era na história dos peelings, a gente vai encontrar, o lado que ela tinha queimado ficou lixo e o outro continuou envugado. Então, alguém se opa. Claro. Queimadura faz alguma coisa. Por estudar. E quando deu para estudar esse vírus, que era por estimulação do colágeno. Então, o peeling de fenol, ele faz exatamente isso. Troca a primeira camada, que está velha, que está danificada, e faz a segunda camada, que é a derme, produzir muito colágeno, que faz um encurtamento da pele. E a pele fica histologicamente, vendo o microscópico, ela fica histologicamente mais jovem. E dando uma alteração na fisionomia. Claro. No aspecto estético. Porque uma pele que encolhe é uma pele que desfaz as rugas. Sim, mas o resultado que ela dá é sem mexer na expressão da pessoa, nem nada. Ela só vai rejuvenescer aquele rosto. Ela só vai fazer com aquele rosto, a pele vai encolher, vai ir para o seu devido lugar. Porque a gente, quando jovem, tem a pele mais curta. Claro. As fibras elásticas, todas as fibras elásticas da pele, elas sofrem, à medida que a gente vai envelhecendo, e que vai chuteando com a pele também, com muito sol, muito frio, muito calor, vai havendo um relaxamento. É como um elástico que perde o tônus. Sim. Na fibra elástica da pele acontece a mesma coisa. São mil, milhões de elásticos pequenos que perdem o tônus e dão um relaxamento. Então, aquela pele fica flácida, fica mais flácida. E há quebras, quebras nesses fios de colágeno, nessas fibras de colágeno, fazendo com que aconteçam as rugas superficiais, as médias e os vincos profundos. Bom, o que o colágeno, o que o píritifenol faz? Ele modifica isso e faz com que, como eu falei, a pele fica histologicamente mais jovem. E dando um aspecto de, um aspecto obviamente de pessoa mais jovem, porque uma pessoa sem rugas e uma pessoa com rugas, a gente olha e pensa que a pessoa sem rugas é mais jovem que a mesma pessoa com rugas. Claro, sem rugas. Colocar duas fotos, a gente vai ter... É, os resultados, sim, das fotos, é impressionante. A gente vai ter essa sensação. Bom, como é que se faz? Então, tem o paciente ideal. Como eu estava, comecei a falar, o Kakovics, ele escolhe os casos para mostrar... O resultado. O resultado. Ele não escolhe uma pele com pouca ruga e muita flacidez, porque aí o resultado é ruim. Claro. Inclusive, eu não indico, se eu tiver um paciente e quer fazer um píritifero... Sim, tem que ter indicação para fazer o píritifero. Tem que ter indicação precisa. E qual é essa indicação? Rugas. Quanto mais ruga tiver, se for crivado de ruginhas, uma passinha, o resultado estético, obviamente, vai ser muito melhor, porque a diferença entre um muito enrugado e um não enrugado é muito maior do que a diferença entre um pouco enrugado e um não enrugado. Me diz uma coisa, doutor, a pessoa faz o pilinifenol aqui no consultório, não é? É uma aplicação de, no máximo, meia hora. E depois de quantos dias ela vê esse resultado final? Assim, a gente primeiro prepara a pele. Então, os meus pacientes, eu faço um preparo de 20 a 30 dias, dependendo da condição da pele, faço esse preparo, com o creme... Para receber o pilinifenol. Para receber o pilinifenol depois. É um pré-pilin... duradouro, 20 a 30 dias. Aí, o paciente vem ao consultório, a gente faz anestesia local e faz o... passa o fenol, ele é passado com cotonete dentro de cada ruga, com um determinado número de abrasões, de esfregadas dentro da ruga. Isso é muito importante. Não é só passar em uma técnica de... Passa 10 vezes, ou passa 20 vezes, isso aí... Claro. A gente, de fazer, a gente aprende. Depende, eu acho, da profundidade. É, depende da profundidade da ruga, exatamente. recobre isso com gel. Esse gel vai fazer o bloqueio da pele com o fenol encontrado por ela. Não, mas esse gel não impede de tu te alimentar? Não, não. Absolutamente. A gente perde, assim, nos primeiros dias, a pessoa não coma churrasco. Claro. Não abra muito a boca. Procure se alimentar com... Com líquidos. Com líquidos, com pastosos, né? Não abrir muito a boca para escovar. Então, eu sempre indico comprar um desses... esses enxaguantes bucais para bochechar, para não ficar com malarco. Bom, então, sete dias, passou esse... Ela vai para casa com gel, fica bem lustrosa, a pele é como se tivesse uma máscara, uma máscara plastificada. Tá. Ele vai para... Ele ou ela vão para casa e no sétimo dia vão passar um produto, que é um óleo mineral, começar a passar de manhã e vai passando de meia em meia hora em cima dessa máscara. Em cima dessa máscara. isso lá no sétimo dia. E... E... E aí, como já tem a formação de uma... de uma epiderme nova, a pele... A primeira camada já está totalmente reconstituída e a... E a epiderme antiga que está junto com... com o gel, ela vai desprender. É como se... Sim, como se estivesse descascando. Exatamente. Descasca, uma casca grossa que vai caindo espontaneamente ao longo daquele... do sétimo dia. Às vezes, é um dia e meio que leva, ou dois dias. Quando cai todas as cascas, ela começa a passar um creme... é... um creme nutritivo, que já é prescrito... Já nessa pele nova. Já na pele nova, nutritivo e protetor. Essa pele já vai estar com a característica de de pele rejuvenescida, porém, bastante vermelha. Vai estar com cor de rosa porque ela é uma pele nova. É... E tem uma impremida. Os vasos estão... Os vasos estão dilatados e tem mais sangue na... Não aparece sangue, mas a pele está rosa. As pessoas mais morenas não ficam tão rosas. Às vezes, uma pessoa bem clarinha fica bem rosada. E esse rosado, à medida que vai passando, ou os dias vão passando, ele vai dando lugar a uma coloração normal da pele. Até em 30 dias, por aí, mais ou menos, 30, 40 dias, nós temos a cor original da pele... É... Restaurada. Nesse período, o paciente pode passar a base, pode usar uma base para poder voltar ao trabalho normalmente. A gente prescreve um protetor solar adequado que não seja irritante da pele. e nós temos já um paciente com toda a recuperação e pode, vamos supor, vamos... Hipoteticamente, uma paciente de 65 anos. que não quer dizer que tenha que fazer só nessa idade. Um paciente de 65 anos que teve sua pele restaurada, provavelmente, não vai ter que restaurá-la novamente, porque nós vamos tomar cuidados, vamos dar... Claro. aquelas exposições ao sol que se faz aos 20 anos já não faça mais. Não vai ter. Não vai ter. E vai usar bons cremes e bons hidratantes para que isso fique preservado até o... pelo máximo de 10 anos, uns 15 anos que é a duração... O pirim dura para sempre. A gente é que tem que envelhecer. Então, de acordo com... Mas o envelhecimento não para, não é? O envelhecimento pode ser... A gente pode ajudar... Tomar os cuidados que não tomou. Os cuidados que não tomou nas planturas alimentares, exercícios, e de cuidados com a pele. Bom, e depois que essa mulher que tu falasse, digamos, de 65 anos, ela também pode ter cuidados como o Botox que não vai mais vincar a pele. Exatamente. Não é? E com certeza vai envelhecer com uma pele bem mais nova. Não é? Não é? E às vezes precisa de um preenchimento a uma região que perdeu muito músculo. Claro. Então, se faz a complementação se é necessária. É isso aí. Muito obrigada por hoje. É um prazer. E nós falamos direto aqui do espaço Mesoclínica que fica na Florencia e Gartua número... 429. 429. A gente não consegue decorar todos. Tem que ter alguma coisinha assim, ó, pra dar pra apresentadora pra apresentadora lembrar de tudo. E nós estamos falando com o doutor Tadeu Martins e hoje falamos sobre pilha antifenol. O Gilson Colares Visagis e Beleza traz agora uma proposta de transformação super atual. O KB tanto em termos de comprimento quanto de cor, não é? De coloração. Exatamente. Foi feito todo um projeto em cima desse visual, né? Felipe e Dani que são os dois executores. São os dois executores de relação. A Dani que fez a micropigmentação, né? Dani, a maquiagem de hoje, né? E o Felipe que fez a mudança no cabelo, né? Começamos pelo Felipe, então. Felipe, esse é um... 9 entre 10 mulheres está pedindo esse tipo de cabelo, não é? Sim. Que é um contorno em toda a volta. Isso. É assim como na maquiagem, né? O contorno também está bastante alto no cabelo. Que é realçar os pontos positivos no caso o rosto da cliente dando mais luminosidade mantendo a... Com aquela mesma proposta do ombro é ré mantendo a raiz no tom natural e a gente aproveitou o comprimento dela também para dar esse efeito de claridade nas pontas da frente que são um pouco maiores. E a franja, seja lateral ou franja que está super em alta, não é? Sim, a franja está... Não, esse tom de castanho aqui que ele conseguiu é o tom de castanho desejado por todas as mulheres. Ou seja, quase a cor do cabelo da Dani. Não é, Dani? Olha o que está esse castanho, não é? Está maravilhoso, maravilhoso. Está uma iluminação natural, né, cara? Não está aquela morena que quer ser doura. Não, é uma morena... Não, e é impressionante como a gente associa quando tu fala em ombro é ré as pessoas sempre pensam na super loiga, não é? E a morena pode tranquilamente fazer isso que ela fica... Dá uma iluminada, né? Não, ela não perde a essência. Não, está bárbaro, Felipe. Bárbaro. E depois, se tu finalizasse com melias... Isso. A gente fez umas ondas para também realçar o corte que é o estilo long bobby com umas leves camadas na ponta para não deixar o cabelo muito pesado. Sim, daí ele fica mais fresh. Dani, tu exercesse agora a tua nova atividade que é a micropigmentação que foi feita aqui na Carol que ficou super natural, não é? A Carol tinha uma... Ela dizia que perdia muito tempo fazendo, pintando todo dia de manhã a sobrancelha, né? E agora ela não precisa mais se preocupar com isso. Então eu procurei manter o formato que ela já tinha e só dar uma engrossada no formato mesmo principalmente na ponta que ela não tinha quase a ponta. Foi super natural. Adorei. E a gente já fez agora o retoque essa semana que passou então já está em processo ainda de cair as casquinhas e ficou super natural ficou bem a cara dela bem o formato que ela já desenhava naturalmente. E quanto a maquiagem eu procurei fazer essa tendência que é boca e tom sobre tom boca e olho meio combinandinho assim em tons mais rosados e um cílio expostiço procurei não colocar nada embaixo só um delineador nude na parte de baixo do olho para realçar mais a parte superior dos cílios. Sim, ela com uma maquiagem dessas ela sai de manhã e vai até a aula. Dá para qualquer tipo de evento, né? Uma maquiagem chique. Chique, poderosa. Super chique. E o gloss, né? Claro, que voltou, né? Voltou com força total. Gloss mais nube. Gilson, a tua equipe está afinadíssima, não é? Essa é a nossa ideia. Dá um orgulho, não é? Dá um orgulho mesmo. Eu me orgulho muito disso, cara. Porque a minha equipe, nós, a minha equipe, nós somos uma equipe e muito afinados. E muito afinados. A gente tem um trabalho muito parecido, assim, cada um dentro do seu estilo, da sua técnica, né? Dentro da sua capacidade, assim, mas é fantástico porque é uma harmonia. Então, acho que todas as pessoas que vêm aqui ficam bem satisfeitas com o resultado do trabalho. Tu sabes que eu, há um tempo atrás, eu tinha o meu escovista favorito. E hoje, agora, lá na recepção, eu só digo assim, ó, sorteio e me bota porque todos eles são maravilhosos. Isso é importante. Todos eles fazem... A gente sabe que vai sair daqui bem e com o cabelo do jeito que a gente gosta, não é? Então, hoje em dia, eu nem escolho mais. Eu mando sortearem porque todos eles, assim, me completam 100%. É, eu lembro disso que a gente formou uma equipe como a é atualmente porque todos têm o mesmo objetivo de deixar a cliente à vontade e satisfeita. Isso é muito bom, né? O Felipe falou tudo. Eu acho que é bem isso mesmo, cara. Eu acho que nós, o universo nos uniu, né? Nesse sentido de, como ele disse, né? Sim, todos têm a mesma linguagem, a mesma linguagem, a mesma forma de trabalhar, a mesma dedicação, o mesmo carinho. É, o mesmo objetivo, o mesmo sonho, digamos assim, né? É, então assim, ó, antes, quando eu dizia que era pra sentar na cadeira de um, hoje eu digo que tem que sentar na cadeira de todos porque todos são maravilhosos. Gente, parabéns pelo trabalho. E você não quer fazer também uma transformação e se sentir plena, feliz, porque a gente se sentindo bem externamente, tudo ajuda, né? Sim, tudo. É isso aí. Vem aqui pro Gilson Colares Visagismo e Beleza, que de quebra ainda ganhou uma consulta de visagismo. Obrigada, gente, por hoje. Obrigada, Cami. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu sou a Rua aqui da Estética Gilson Colares Já falei em alguns programas sobre pé E agora hoje eu vou falar sobre as unhas das mãos Que a gente tem o costume, a gente Muitas clientes, né, costumam vir aqui toda semana fazer sua unha Porque precisa, claro, né Mas só que assim, ó, sempre vem com esmalte E a gente que tem que tirar o esmalte Não tem problema nenhum com isso De maneira nenhuma Só que a unha precisa respirar Então a gente sempre aconselha as clientes assim, ó Tirar o esmalte pelo menos assim um dia antes Se tu vai mais quanto ao horário para o dia seguinte De noite tira o esmalte e torna sem Porque a unha precisa respirar Porque senão vai acontecer assim, ó Que essa química direto, sempre, sempre Vai tirando essa proteção, esse brilhinho que tem sobre a nossa unha É uma proteção que a gente tem aqui E essa química vai comendo isso Chega uma hora que tu não tem mais E tu não consegue E tem gente que chega a ter dor Porque o esmalte fica substituindo essa nossa película de proteção Que a gente tem sobre a unha E o que que acontece? Aí a unha começa, daqui a pouco, começa a escamar, quebrar Vocês podem ir até no dermato, gente Eles vão dizer pra vocês que a gente tem que tirar o esmalte da unha E esse é um tratamento que muitas vezes Eu vou te dar um tratamento sem remédio Simplesmente não pintar a unha por um bom tempo Até que tu repere Então pra ter sempre a unha pintadinha, bonitinha Quando todo mundo quer ter e precisa, muitas das vezes Procure dar esse espaço Tira o esmalte Depois então vocês voltam e vêm pra fazer a sua unha Essa daqui bem bonita E com unha bonita por muito tempo Essa é a minha dica de hoje Obrigada E é direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuivin Cirurgia plástica Que nós vamos falar hoje sobre braquioplastia Já ouviu falar? O que que é braquioplastia, doutor? A braquioplastia é a cirurgia plástica dos braços Então assim, é muito comum Nos homens e nas mulheres Que tem uma flacidez maior no corpo Elas também tem a flacidez nos braços Então assim, a pessoa às vezes já fez uma plástica de mama, fez uma plástica de abdômen, já fez uma plástica de rosto Tem pessoas que tem pessoas que ainda não se dão conta que dá pra operar o braço Claro Então assim... É, a gente nunca lembra do braço Nunca lembra do braço A não ser as pessoas que sofrem com o problema de flacidez excessiva no braço Hoje em dia a cirurgia aumentou muito o número dessa cirurgia em decorrência do aumento das cirurgias baleares Claro Nas cirurgias pra pessoa perder peso Então assim, aquilo ali gera uma flacidez grande em várias regiões do corpo e nos braços também Mas não só nesse tipo de paciente Mas assim, houve um aumento muito grande nessa cirurgia em decorrência dessa flacidez excessiva Que os pacientes que perderam muito peso na cirurgia fazem Então... Mas é uma cirurgia que muitas pessoas às vezes não procuram por desconhecimento E no braço que tu dizes é nessa região aqui do nosso chão Por característica, o antebraço não é flácido, tipo de pele é outra Mas na parte posterior do braço, em muitos pacientes, essa parte posterior apresenta uma flacidez grande Quando essa flacidez é pequena, existe uma série de tratamentos pra melhorar Sim, hoje os tratamentos estéticos... Apresentam melhoras parciais, mas que a gente normalmente não usa a brachoplastia Pra casos leves e moderados de flacidez Só não precisa ser extremo Não precisa ser extremo, mas assim, aquela flacidez que incomoda muito a pessoa E ao exame a gente vê que aquela flacidez não vai melhorar com nenhum tratamento estético Aí se indica a brachoplastia E basicamente duas modalidades A mais comum delas é que se retira uma quantidade grande de pele Onde se tira todo esse excesso A gente normalmente se lembra da flacidez do braço A gente chama que é o famoso tchauzinho Exato, então assim, quando a flacidez é grande, a cirurgia se caracteriza por remover toda essa extensão de pele na parte de trás do braço A cicatriz que fica, fica uma cicatriz... a gente tenta colocar a cicatriz o mais escondida possível Que ela não apareça com o paciente O braço colar Com a situação do braço normal, a cicatriz fica bem em contato com o tórax Então as pessoas não vão enxergar por trás e não vão enxergar pela frente A cicatriz fica bem escondida Mais ou menos da linha do cotovelo até a axila Na linha entre a parte de trás A gente normalmente trata a cicatriz da melhor forma possível A cicatriz normalmente fica boa Então a pessoa tem que saber que é uma troca Ela vai resolver o problema da flacidez O que incomoda a pessoa? Em troca de uma... É um assunto que tem discutido A pessoa tem que saber Vai ficar uma cicatriz numa zona que não é tão escondida Quanto uma biquíni, um sutiã, uma peça de banho Então as plásticas de mama, a cicatriz fica dentro do biquíni As plásticas de abdômen também O braço Essa mortalidade... Mas essa mortalidade eu acho que nem chega a notar Normalmente a gente conversando bem As pessoas que querem fazer Elas entendem que vai ser uma troca E as pacientes que decidem fazer Gostam muito do procedimento E ela é feita tanto por homens quanto por mulheres? Tanto em homens e mulheres As mulheres acabam fazendo mais Mas assim, uma flacidez excessiva Incomoda bastante o homem também Incomoda a prova de descomorte Existem graus de flacidez que incomodam Assim, fica esteticamente Para colocar roupa Os pacientes que falam muito Claro Quem tem dificuldade que tem dificuldade de achar uma roupa No verão Incomoda muito Então, é um procedimento assim que A gente sempre senta com o paciente Discuta os prós e os pontos da cirurgia E o resultado é muito bom E que bom que hoje existem essas soluções, não é? Porque... Hoje em dia tem solução Claro Existem alguns casos Onde a flacidez não é muito grande Que a gente coloca a cicatriz dentro da axila Uma flacidez mais alta, um pouquinho Não tão intensa A gente consegue fazer algumas modalidades Com uma cicatriz menor Mas é uma cirurgia que O paciente ainda entende como vai ser feita É a cicatriz que fica É uma cicatriz que tem um resultado muito bom Perfeito A recuperação é boa Então, tranquilo A gente só Essa cirurgia Como a cicatriz fica em uma área Que não é escondida Claro No traje de banho Existe um cuidado um pouco maior com a cicatriz Quando a gente se compara com outras regiões Que tem uma cicatriz naturalmente escondida Claro Então, você faz um trabalho mais intenso na cicatriz É isso aí Muito obrigada por hoje Eu que agradeço Mas semana que vem Nós temos mais doutor Carlos Cuíbe pra vocês Você quer respostas para a sua vida? Está meio desencontrado Não sabe direito Como se tivesse desalinhado consigo mesmo Começa a prestar atenção nas coisas que chamam atenção ao teu olhar Nas coisas que ativam o teu desejo Normalmente é uma bússola que nos direciona para quem nós somos E às vezes a gente perde um pouco o rumo de o que é da vida São tantos desejos Tantas pessoas querendo coisas de nós Que a gente às vezes precisa do silêncio Para se encaminhar e ouvir a nossa própria voz interior E descobrirmos qual é o caminho que nos interessa mais seguir Independente do que os outros possam querer de nós Então, para que a nossa voz não seja calada A gente precisa de silêncio para se encontrar consigo mesmo Isso é necessário, é fundamental, não é um detalhe É o que faz a diferença entre ser feliz ou não Contamos com a companhia de vocês e até a próxima Hoje vamos ficando por aqui A gente acabou Mas está todo mundo convidado para vir fazer uma transformação A gente não precisa se capacitar Mudar alguma coisa na cor do cabelo No corte ou no número das outras coisas Não, e o melhor, gente, é que aqui Não é um simples salão de beleza Aqui a gente chega e para fazer essa transformação A gente conta com a consulta do visagista, não é? E isso é um luxo, né? A gente está sempre disponível aqui Para dar a melhor orientação para o cliente Para esse cliente se descobrir O que ele gosta realmente, qual é O que ele busca na personalidade dele O que ele quer evidenciar É isso aí Semana que vem a gente volta E eu quero fazer meus agradecimentos Para Joselene Bruno, micropigmentadora Essa equipe maravilhosa aqui do Gilson Colares Visagismo em beleza Magic Tank eu faço aqui Quem mais? Doutor Tadeu Martins Doutor Carlos Filho Semana que vem a gente está de volta Até lá Tchau 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 Tchau